E aí Tá loucona, então fode, tá loucona, então mete Quem mandou você beber, tem com o copo de Chevette Tá loucona, então fode, tá loucona, então mete Quem mandou você beber, tem com o copo de Chevette Então fode, fode, fode Met, met, pica na minha xereca Met, 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 pica na minha xereca Esse é o Didi Kelvin, caralho, só lança bala Caralho, DJ Kelvin, você é louco, fila da puta É o que comanda a putaria, DJ Willian General Tá louco, tá loucona, então fode, tá loucona, então mete Quem mandou você beber, tem com o copo de cheveque Tá loucona, então fode, tá loucona, então mete Quem mandou você beber, tem com o copo de cheveque Então fode, fode, fode Então mete, 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 então fode, fode, fode Pode, pode, mete, mete, então fode, fode Então mete, 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 mete Quem mandou você beber, tem com o copo de cheveque Pica na mica, na mica, na mica, na mica, na minha xereca E se é o Didi Kelvin, caralho, só lança bala Caralho, DJ Kelvin, você é louco, fila da puta